O que é uma bola azul, Jorge? Seu pai me disse que era sua preferida. Conheci o meu pai? Eu sou o homem do circo e preso. Meu pai disse que você ajudou ele uma vez. Ele gostava de você. Eu também gostava muito dele, Jorge. Ele me disse que te devia um favor. E agora não pode pagar. Eu sei, mas não faz mal. Agora eu sou o homem da casa. E eu vou fazer o favor do meu pai por ele. E ele não iria querer quebrar a promessa dele, né? Tá bom. O que você quer que eu faça? Que tal sermos amigos? Foi um bom tiro, Jorge. Você venceu. Ray, você me deixou ganhar, né? Por que eu faria isso? Porque você acha que deve fazer isso. Tá legal. Eu errei, Jorge. Então, agora eu vou fazer o meu pai por ele, né? Agora eu vou deixar tudo, ok?